Que eu não tenha medo a onda em vias escuras Que papai do céu possa sempre me guiar E o dinheiro não mude a minha postura Que eu não te gamei somente quando lucrar Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdida e grau de lado Os menino tem um dom e na quebrada tem conceito Sem cap, sem placa, puxa a XTzão no peito Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdida e grau de lado Henrique Loucão na quebrada tem conceito Sem cap, sem nada, puxa a XTzão no peito Sirene tocou, é os cana, quer roubar minha brisa Olha pra trás só da risada, que nóis tá sem retroviso O toque é nóis, eles não aguentam Focam bola e sai da bota, identificação da flaca É os dois escape da meiota, tal do cavalo de troia Faz cê viu ficar bonito, fica fofa na garupa Que hoje cê tá comigo, grau e corte na ladeira Vou no canto de lombada, vai com o Santos de meiota De longe de chava flaca Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdida e grau de lado Os menino tem um dom e na quebrada tem conceito Sem cap, sem placa, puxa a XTzão no peito Sirene tocou, é os cana, quer roubar minha brisa Olha pra trás só da risada, que nóis tá sem retroviso O toque é nóis, eles não aguentam Focam bola e sai da bota, identificação da flaca É os dois escape da meiota Música Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE